É, mas quem será? Sou eu, claro Menos que tudo, sai de todo mal aqui em casa Menos que tudo, tudo em casa Assim nem, desde a televisão pra burro, pra burro, pra burro Combraba um E minha filha de batido E você não me levou aqui, assim Mas essa aqui é de ver o que é hoje Já não fazes nada Já nem ficas em casa Tá me deixado Eu não vou te deixar, eu vou te deixar Ela gosta de boladas Esquina com todos meus pratos A dama está sempre tão chata Por isso não fico em casa Damas como ela, não estamos a deixar Pidas como ela, não dá pra ficar Muitos niggas tentam, mas estão a fruchar Damas como ela, não dá pra ficar Pidas que não gostam de qualquer Chega na minha rua, dá uma ninquete Fala japonês, ela não bate bem Olha que essa pita, ela não bate sem Tá me deixado Pidas com cabelo pintado, parece que estão pra voar Tá me deixado Se tu não me levas, eu quero sim Tô te a deixar Se tu não és fofinho, nem rico Tô te a deixar Se tu não aguenta bater dois Tô te a deixar Se tu não és guerreiro na reina Tô te a deixar Pode me chamar de bandida Pode me chamar de perigosa Pode me chamar de louca Pode me chamar de maranjão Mas tá me deixado Mas tá me deixado Me que não ligado Tá me deixado Não manda mensagem Tá me deixado Nenhum confirmado Na conta empresa Nos tá me deixado 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 Nenhum Tá me deixado Nenhum Nenhum